Olá telespectadores, bem-vindo novamente a mais um programa do Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante com a Bá, Xanana Guzmão, na presença e a Quartel General FFDTL, Lourifal e Espírito Fong, na Força Armada Sira, no Mós-Indonês e apoia o Timor-Leste, Tamazian e Hatina Ngoin. Tua irmã e te acompanhe a Moutouk. Cairala Xanana Guzmão reconhece mais que aqui no Brasil, mas que Timor-Leste, sucesso e a parte de reconciliação na estabilidade do mundo. Mais que Timor-Leste, na São Pacífico, não é inimigo, mas que Timor-Leste, é acesso à crise do mundo. Sucesso no Timor-Leste retém-se o processo de reconciliação, não promove a paz, retém-se o reconhecimento e o Fórum Internacional. Comandante em Seife Valentil, Cairala Xanana Guzmão, ratou-ninha declaração, o engera-se o orador principal e a Conferência Internacional, o tema, a buras valor Valentilnian e o processo de reconstrução nacional, sexta-ném e a Quartel General FFDTL, Fato Hadadili. Não faltam crises no mundo. Timor-Leste, apesar de ser um país pacífico e sem inimigos, não pode, no entanto, viver alienado destas crises. Desde a guerra na Ucrânia a vários outros conflitos, um pouco por todo o mundo, da insegurança energética, a crise alimentar e a crise pandémica, das alterações climáticas, as desigualdades sociais e económicas, nos e entre países. Além de colher quando o processo de reconciliação não nos promove a paz, Cairala Xanana nos colher quando a preserva a herança valentilnian, nebetir Cairala Xanana lá os deitanes em dever e dá, na força de defesa na segurança nian, mas é governante, agente estatal, político na sociedade civil em geral. Fundo durante a existência, Cairala Xanana, ato alcança a paz, o objetivo ato reta a independência. Mas sobrevivimos. E hoje somos, orgulhosamente, um povo livre e democrático. E nunca nos podemos esquecer que a nossa guerra de resistência foi sempre orientada, sobretudo, para se alcançar a paz, como um objetivo superior aos nossos objetivos de independência. porque, sem paz, não teríamos sucedido em nada dos nossos sonhos e desejos, como um povo com capacidade de decidir sobre a sua própria caminhada na via de desenvolvimento. E vimos isso em 2006, 2007, com a crise. Tanto sem paz, não teríamos sucesso. Conferência Internacional Né e a Ambiente Comemoração Loron Valentil Badalahatnur Resingito, Loron Granulo Fula Nugusto Tinanem. Equipo Cobertura, GEMEN. Xanana Guzmão, na presença, e a Quartel General FFDTL, lhe fale espiritu fogo da Força Armada Sira. Xef Estado Mayor General Fala Lentil Força Defesa Timor-Leste, Tenente General Falu Rateleik, sente orgulho, o aparência que irá lá na Senana Guzmão, o dífor na fatin apoio no inspiração ato desenvolvimento instituição FFDTL de Aclitã. Eu sou uma mãe, mas a mãe não está ruim, não está com a saúde. Eu falo, o espírito, que influencia a juventude, valentia, o povo, a solidariedade internacional. Eu falo, o espírito, que é mais, e de qualquer forma, conto na fatinidade, apoio para desenvolver força. Reflete a situação, a situação do mundo, a situação global, a ameaça ser moderna, a ameaça da amor, a ameaça é refletida. Mensagem é pedida, para depois, os acadêmicos, cientistas, os ricos, forças armadas, forças moderadas, os ricos, a referência, estudo, para depois, sair da capacidade, sair da capacidade, para depois, ou responder, a simula combate, minimiza a ameaça ser, o mundo, e a atua. Chefe Estado Mayor FFDTL, Comodoro Donaciano, Costa Gomes, Pedro Klamar, fui cateden, Xanana Guzmão, Hanesan, personalidade eminente, ida, bat Timor-Leste, tamane, xanana, a aparência, né, importante, tebes, hodi bele, fanung, Timor, anxira, a consciência, hodi, compreende, problema, rai, laran, no, iamundo. e, e, dané, sinal positivo, teb, 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 catak, desenvolvimento, forças armadas, niam, nebem, macam, iha, abut, baia, líderes nacionais, sira, a presença, com ante, Xanana Guzmão, niam, se, fofila, fali, perspetivas, energia, fom, ba, desenvolvimento, FFDT, nha, rássik, iam, buka, artikula, o insama, kato, bele, fanum, consciência, timoruan, rototonia, para belemos, compreende, problema, e, compreende, itane, problema, rássik, para, ita, bele, lau, ba, in, baia, desenvolvimento, ne, ho, exemplos, novema, diak, ho, valori, novema, diak, e, tu, ir, me, in, bema, sira, rússik, rússik, ela, vai, itane, rain, ha, fin, hatu, onya, palestra, conferencia, internacional, comemoração, aniversario, badala, hat, lura, singh, itu, valentil, e, fatuhada, dili, ex, gerileiro, quere, alsanan, guzmão, representa, chefe, estado, des, loca, quedas, barroma, atu, participa, consistorio, bakar, de, alcira, ne, atu, realiza, elor, presiden de repubblica, o nadatul ulama NTT, discuti promove fraternidade humana. Diretor Teritorial Nadatul Ulama Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Arief, o ekipa kuartas manane, halau audensi o presiden de repubblica, o Zeramos Orta, iha palacio presidencial deli, o diha klean, diskusão sira, conaba serviço amutu, kata contribui bapas, no establidade entre nasão rua. Nadatul Ulama niservisum, mak vokaliu badiretus umanus, toleransia, turkonsei tu chef istadunian, bak promove fraternidade humana. Nadatul Ulama selaku organisasi, ormai keagamaan dan sosial, sangat konsen untuk kemanusiaan ini, dan Nadatul Ulama telah berada dalam kadar terdepan untuk hal ini, dan kita akan menyampaikan pada PBNU, agar supaya program kemanusiaan, yang menjadi isu nasional dan internasional, akan kami lakukan dengan kajian-kajian dan beberapa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan nanti. Vice-Konselio Nasional Islamico Timor-Leste, Adulang Inasio Antoni Suarez Ateteng, ideya promove fraternidade humana, saya exemplar dia berreligia um mundo tomak. Programa visita presidenti bernambu di Indonesia, kita promove fraternidade humana, saya menjadi exemplar berlalu do tomak, ili lalu berlalu 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 di Indonesia. Saya menjadi seorang yang dengan keluar, saya melakukan sinadatul ulama, saya akan adalah program-barbu, saya akan bersama-barbu, saya akan menjadi seorang yang berlalu, saya akan menyampaikan, constitucional, que precisa ter respeito, será que o timor e o muçulmano, o principal, precisa ter respeito na tolerância à Maurícia, à nação, que é a unidade e ao país. Durante esse rumo, o Nadatululama apresenta para o chefe de Estado, quando o ensaio é a recondição de São Paulo, onde estabelecemos no Nyerramo e Timor-Leste a organização muçulmano em Nyerramo e a ONU nação Hito Nulure-Sinhad. Bem-vindos, Ximenes, Ximenes. O Tribunal Distrital dele aplica a medida com a ação termo identidade de residência barguido na insia, nem de desconfia comete caso tráfico droga. O Tribunal Distrital dele, segunda-feira, hala o interrogatório da rua barguido na insia, nem de desconfia envolver crime e tráfico no consumo ilícito droga. Há fim hala a identificação norona declaração que se argüido será, o Tribunal Distrital dele aplica a medida com ação termo identidade de residência catir barguido na insia, obrigatório a la apresentação periódica cada fulano. Durante a audência de julgamento, argüido na insia, o inicial DGS, MM, B, MHA, AIE, SSO, MC, CRM, JAP, Ministério Público, promove o crime e tráfico no atividade ilícita, nem de previsto o artigo 1º e a lei de tráfico no consumo ilícito, ba droga, o ameaça castigo pena, dador, tidão lima, tos, anu resenlima. Arguido na insia, desconfia o anho, se membro governo na família líder nacional, balun, nem de identifica no captura e dili, loron quinta, anu resenida, no sexta, anu resenro a fulanei, o se equipa conjunta, nem de composto, o se polícia científica e investigação criminal, PSIC, Serviço Nacional Inteligência, SNI, o Serviço Secreto Valentil Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, o se J2. Além de ne, equipa conjunta consegue recolha evidência, anessan pipeita, nebe argüido sira utiliza, o de administra droga, o tipo sabo-sabu, no droga chocolate, ca hasis, plástico, guarda sabo-sabu, metavitamina, ganja no osan. Liga vai artigo 7, no artigo 9, quando vai agravação, reutilização, drogas. Agora, o senhor vai ter a produção, provas, promoção, audiência, julgamento, e a argüido sira confessa factos, só que a saída promove o ministério público. O problema é que a argüido sira não se é uma pessoa que não se consuma drogas, não se é um traficante, ou a distribuição ou a distribuição ou a sira não se produz, a sira não se é uma vítima, tamba, det, acto, o sira consumo. Então, o senhor vai ter a fila fala do lei nº 2.017, ele refere a vantagens de a argüido sira, que a argüido sira se faz a medida de equação na área, e a investigação é uma clareza que a argüido sira não se é uma ligação ou se é uma investigação que a argüido sira é uma apresentação periódica, cada fulano da lei vai ir à PSIC para continuar a investigação criminal. A audiência de julgamento preside o seu juiz singular, José Gonçalves, ministério público, representa o seu procurador, Rosério Vegas. A argüido sira retém assistência legal ao seu defensor público, Estáquio Guterres, Albino de Jesus Pereira, no advogado privado, Arlito Sances, Fernando da Costa, Olívio, José Guterres, José Pedro Camões, Sérgio, Câncio Freitas, no Napoleão de Oliveira, Aniceto Leite, Hilário Guzmão, ZMN. Presidente da República, apela Batimoro Ancira a tua cribe droga. Presidente da República, José Ramo Zorta, a tua apelo, e a segunda, a fãm participa em cerimônia aniversário da Organização ASEAN, Badala Limanoura Sin Lima. Se festado, Rússia Batimoro Ancira a tua cribe droga no Hadokan, Rússia Atividade Ilícito Sira, tanpa for risco para morir. Laureado Nobel da Paz, justo para autoridade competente Sira, o de processo arguido Sira, tirlei nebemag vigora iha Timor-Leste. Primeiro, como a DUN preocupa, Ida, claro, preocupa sempre. O Caracaré, Timor-Leste, Mós, Mós, leia droga. Mas a DUN preocupa, também tem que problema droga, né? E a Ráin, ve, organizada, até mesmo, nessa Europa, la consegue, taca problema, né? América, Estados Unidos, América, superpotência número um, la consegue, Singapura, la consegue Indonésia, la consegue difícil de morareste, estado frágil, e também atenta frágil, na parte, e no é o único perigo para a Sira Tamir, mas por enquanto, o dia que tem a sociedade, lá dum, é, monotentação droga, né? Portanto, no da presidente, no da lei nacional, ao ser rá-lo, ao continuá-lo, a maculha da jovem, a senhora, só é droga, só é álcool, só é violência, cuidado com a droga, e, mas por enquanto, lá, temor, lá dum, a vota, né? Arguido na insia, nebedes com fé, envolve-se a tráfico de droga, balum, no der oan, o seu membro governo, na família, o seu líder nacional, balum. Adereto Simenis, bem-vinda Simenis, de Amen. Ministério Público, se hala o recurso contra a decisão tribunal, primeira instância. Tamba, la concorda, a decisão tribunal distrital dele, nebe aplica medida, coação TIR, ba argüido na insia, ba caso tráfico de droga, no atividade ilícito droga, Ministério Público, se hatama recurso, e hatempo badak. Razão, a tu hala o recurso, tamba, considera a decisão tribunal, primeira instância, nebe aplica, termo identidade, residência TIR, né? Kaman Liu. Tamba, o recurso, né? Ministério Público, a tu húsoba tribunal, recurso, anula tija, decisão tribunal, primeira instância, o dia aplica, ba argüido sira, o pena prisão preventiva. O Ministério Público, tem a decisão, tem a decisão, tem a decisão, tem a decisão, a aplicação, a medida, a questão, a presença, prevista barrigo na insia, Arrigo na insia, comete caso tráfico de droga, no atividade ilícito droga, mais berretan decisão, aplicação, medida, a questão TIR, hafoem passa a declaração, lihus e primeiro interrogatório, e a tribunal distrital dele, durante Loron Rua, e a domingo, Loron Sanulure, sin hat, no segunda-feira, Loron Sanulure, sin lima, fulang, né? Lei nº 2, para 2017, de 25, aprova lei, conaba combate tráfico, no consumo ilícito, badroga, artigo rito, tráfico, no atividade ilícita, emaruma, lahou, autorização, cuda, produz, fábrica, haçai, prepara, oferece, taufolin, faan, distribui, sosa, fo, catantitulu ruma, simu, josé emacelo, fodeitba emacelo, lori, ba mai, importa, exporta, halekar, catahan ilícito, aihoris, substancia, capreparação, nebe, hackear, que é tabela 1, ou 3, lahou, caso, hirak, nebe, hatur, ona, iha artigo, 27, se castigo, hopena, dadur, tinan lima, to, tinan senulu, resin lima, ekipa cobertura, jemen. Jurista, Julio Crispin, hateteng, droga, tamai, Timor-Leste, tamba, alfandega, faia, iha kontrolu. Desijão, Tribunal Distrital Dili, hodifo termo identidade da Residencia Katir, ba argüido, nensia, nebe, disconfia, involvi, haka, zo, trafigo, droga, convida, opinião, variedade, ho, se entidade, hotu, irailaran. Relaciona, o caso, ne, jurista, timoran, Julio Crispin, husu parte competente, atual investigação, uma parte alfandega, tamba, siram, a kontrola, o damatan bot, Timor-Leste, nyan. Turir Julio Crispin, falha, a kontrola, husu parte alfandega, a droga, bele, tamai, Timor-Leste. Tem que investiga, siram, iha, 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 alfandega, non, 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 sasana, siram, nebe, kikuan, besirohan, o andres, tamai, alfandega, neba, ita, se, selu, o andres, importação, nyan. Ato verifica, se a sasana, droga, a droga, ne, siram, besirohan, o andres, cabas, rango, indones, tamai, iha, bê, porto, neba, siras, harjetan, cabas, rango, dave, droga, ser, harjetan, ne, iha, redidane, bê, mak, importante, consumidor, vendedor, importador, alfandega, siram, precisa, ligo, velilu, alfandega, quer dizer, epa, sa sanceluk, ita, veljetan ou sa, droga, ita, veljetan, nie, ni, te dúvida, was iran, e, profissionalidade, agor, problema, se, tecnológia, mac, la, completa, goberna, gata, ma, technologia, mac, ma, minhas, mac, ma, di, aparat, bela, deteta, droga, ne, da, droga, estraga, Júlio Crispim Mós, com a Polícia Científica e Investigação Criminal, CAPESIC. A atual investigação é o fato de que se identifica que se não está em Tama Timor-Leste e não está em Tama Timor-Leste. Hilary Guzmão, Anceto Leite, ZMN. Cairala Xenana Guzmão Triste, Rolalauk Justiça, Iha Timor-Leste. Líder nacional Cairala Xenana Guzmão, Rolalauk Justiça, Iha Timor-Leste. Foi no encontro do embaixador Xina e da sede partido Xenerte, Quarta Lórax, São Luís, Inhitu, Fulangnem. Cairala Xenana Guzmão, Rolalauk Justiça, Iha Timor-Leste. Líder ao caso ilícito droga, nem acontece a Funda Leste. Tamba Tribunal Distrital dele aplica a medida com ação termo identidade residência barco do Xira. Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá. Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá. E Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá, Funda Lá. Um, um, tem uma liberta de tudo. Ele nem tem justiça, tu vai lá se não ver. Ele tem justiça, tu vai lá se não ver. Se ele te permite, não é? Isso é certo. E tem uma boa atenção na justiça. Vai ao Tribunal, vai ao Ministério Público, vai ao Procurador, Geralta. Vamos lá, você falou grande. Não é? Se a justiça não é? Não é? Existe a justiça. Não é? Mas apoiam com às empresas ou não? Não tem nada de julgamento, mas não tem nada de julgamento. Agora não tem nada de julgamento, mas não tem nada de julgamento. A justiça não se não é mais de julgamento. Há uma questão do presidente do partido, onde não tem julgamento, justiça não tem nada de julgamento. Não tem nada de julgamento, mas não tem nada de julgamento. Caso o ilícito de droga comete o seu argumento na INSEA, Balong desconfia a família do seu líder nacional, nosso membro do governo Balong. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, Jemen. O PSIC detentam suspeitos na rua, que supostamente envolve o crime ilícito com a droga, que é muito com o arguido na INSEA. A foi na identificação norona declaração do seu arguido na INSEA, e a Tribunal Distrital dele quinta-feira, Polícia Científica e Investigação Criminal, Serviço Nacional Inteligência. O Serviço Secreto, Valentim Força de Defesa Timor-Leste, o CJ2, executa mandado, busca no detenção com esse tribunal, mas suspeito na INSEA, o inicial LC, CB, OP, que antes supostamente envolve o crime ilícito com a droga. a muto com o arguido na INSEA. Suspeito na rua coopera com a autoridade, onde executa mandado o refere, mas bem, suspeito CB, lá consegue captura, tamo atuíra informação, suspeito nem, ia relar estrangeiro. Durante o rastolo, recém, equipa conjunta lá busca, a propriedade, suspeito ser nem, ia na residência. Bidau, Delta, no Maloa, consegue prender sação electrónico. No documento será, supostamente, ia indício crime. O tribunal pondera, orienta mais a PSI, emite mandado de detenção, não busca, orienta a PSI, pode executar. E o rindadeiro, está executado. Mandado referido, e se apresenta, será o primeiro interrupção judicial, segundo, e tem norma processual. Sim. Se ela se detém, durante 72 horas, se apresenta, a primeira interrupção judicial. basta, ainda não quer, se apresenta. Se apresenta, ficou de segurança. Agora está e tudo, se apresenta. Se apresenta, Suspeito, na rua, dadáune, deteng sí, se apresenta, a atende, proses de investigação, e se atlete, Ilarie Guzmang, ZMN. Now, Quando durante 80 dias, o mandat, o serviço penitual, o dia atende, o caso, de droga. E se a gente não consegue resistir o caso, preocupação é que o autoridade e segurança, agora não vai ter sentido. Hoje em dia, ele tem que terá um trânsito, mas preocupação é que não tem. Se ele ajusta a lei, o aparato, ele reforça, ele tem que terá um mecanismo de prevenção, futuro, o Timor-Leste, ele tem que terá um consumo. Então, quando a lei, a interpretação, precisa entender o que ele tem. Por exemplo, muitas pessoas com drogas não têm a lei de pesquisa, mas a lei de drogas não tem a sensibilidade, não tem a informação para a prevenção. Não tem a interpretação, não tem a interpretação, não tem a barreira, não tem a atuação. Mas a lei de drogas não tem a atuação, não tem a atuação, não tem a atuação. A lei de drogas não tem a atuação, não tem a atuação diretamente para a prisão preventiva, mas a lei de drogas não tem a atuação. Quando a situação não é processo jurídico, o Ministério Público não tem o sistema. Quando o sistema não tem o sistema, significa que o dado precisa ter a condenação. E tem a justiça, o dado é que a lei de drogas não tem a atuação, não tem a atuação. Faustino Hateten, da UNE Serviço de Investigação Criminal, PENCIC, e há uma facilidade no Laboratório Moderno de Teves, atua o teste na examinação da droga no caso crime romano. João Carlos, Juviel da Costa, ZMN. A visita que nós vamos receber no mês de setembro do enviado especial do Papa, que virá aqui em Timor-Leste. Ele é um dos mais estritos colaboradores perto do Papa e enviado para a inauguração da nova embaixada, do Vaticano, a Santa Anunciatura Apostólica, onde eu sou o chefe e onde eu também moro, que construímos nova ao lado da igreja de Motael e faremos uma grande inauguração. São 20 anos das relações diplomáticas e ele vem. Também ele vem para dar importância da parte do Papa ao documento sobre a fraternidade humana que o Parlamento Nacional de Timor-Leste, primeiro parlamento no mundo, adotou como referência para o Estado, referência nacional, documento nacional. E o enviado do Papa vem para reenforçar este compromisso timorense para a fraternidade. Fraternidade dentro do país e fraternidade para a paz no mundo. Além de né, vice-presidente do Parlamento Nacional Hateten, representante povo e Parlamento Nacional Mosque, se participa com o Sistório Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva SdB, Bacardial, no nemos representante órgão soberano e Timor-Leste, se relou a audiência ao Santo Padre, o de coalia com a fraternidade humana. O Sistório Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva SdB, oportunidade de né, ato, maximiza, rodebele, bat, assiste, acompanha-mos a audiência Santo Padre nian, ro, altas entidades timor-leste nian, tamba, parlamento nacional, ato dian catacanesan, representante povo, amemos, representa cristão, povo cristão, católico e Timor-Leste, a maioria ita, tuir, religião católica, amemos, representante povo, ato, bele, tuir-mos, participamos a audiência nebe, iniciativa mai raci cruzi, Santo Padre. A gente nebe, maquiha, representante povo e reparlamento nacional, se desloca para a Itália, e a lorongura nulo resingua, fulana nem. No nome do Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva SdB, se participa com o Sistório Bacardial, e a lorongura nulo resinguito, fulana gosto, tinane, e a Roma. Adera de Ximenez, Zemo dos Santos, Jemen. A indonesia apoia Timor-Leste, Tama, Azean e Hatina Nguyen. Embaixador indonesia para Timor-Leste, Oktudorin Sumanik Hateten, e a comemoração de Restauração Independência da República Indonesia, Badalai-Hito Nulu Resingito Nebehotema, Pulih Lebe-Chepat, Banquit Lebe-Kuat Hateten, e a esperança indonesia selou de Timor-Leste, Tama, Azean e Hatina Nguyen. Tema kemerdekaan Indonesia tahun ini, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini sejalan dengan tema presidensi Indonesia dalam G20, Recovery Together, Recovery Stonger, yang mengajak seluruh dunia untuk pulih bersama dan lebih kuat setelah masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, teman-teman, tahun ini adalah tahun bersejarah bagi kita, Indonesia dan Timor-Leste. Selain 77 tahun ulang tahun kemerdekaan, ini adalah 20 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Timor-Leste. Dan juga kami telah melakukan beberapa pelatihan-pelatihan, berapa minggu lalu, minggu lalu ada pelatihan BACU ke Timor-Leste ke Indonesia. Dan harapan kami tentunya hal ini, ada kaitannya juga untuk peningkatan kapasitas building untuk Timor-Leste dalam bergabung dalam WTO dan ASEAN. Oktudorinu Satutan, iya Tempubadak seluruh diplomata Timor-Leste Syriah, bahia Indonesia, adotuir programah durante Fulantolu, liuliu Azenyan, adotuir programah antecipação Moras Animal Nyan e Afronteira. Indonesia, esforço makas, nonafatin apoia, desenvolvimento e economia Timor-Leste, belasai diaklitan. João Carlos, Jemen. Tinanbarakona, comunidade e aldeia Lubulau, suku Nunu Mogue, Posto Administrativo Hatubuiliku, Município Ainaru, sedauk acesu ba'a eletricidade. Comendade e aldeia Lubulau, tuagora se continuu moris ianakukun laran, tamba sedauk acesu ba'a linya eletricidade. Veterana Elena de Fatima, honaran código, orana harohan tahansusar, lamenta o situasão ne, nohusu governo ato esclarece, tamba saída, ma comendade e aldeia refere, sedauk bel acesu ba'a eletricidade. Lori, ucu nirela pa'u encari, ten de ser janoi mos a mi povo, hatubuilico e município Ainaru. Estrada, a mi povo cintiona. Temos, a mi povo cintiona. Maite, ahi ne, goberno se jala discriminação, bami. Sampal, sama, kaudea, goberno, jala discriminação, bami. Ahi, lakan, jose ainaru, mai, para deita, jose, ahi, lakan, hose, dili, mai, lakan, para deita, hose, dare. A mi, kru, puida, suu, nosu, rai, klarene, amine, sala, ne, saída. Sia, puu, nelaimaka, amina, luntaka, amina, mateka, amina, teru. A mi, hotu, suai, minan, suai, ana, suai, familia, tonga, lori, materi isto. Amine, isimbalu, suai, ilaran, lori, kadig, makala samana, amine, gila, larene, amine, osakara, xinti, ukunani, ne, kompleitu, mozaleta, maluk, suai, siu, ma, kena, amine, sari, asi, ne, sari, asi, hanes, angari, da, la, ruma, maluk, ruma, ma, ikari, lori, hela, sefori, batu, hela, paguat, ne, besuat, ira, laka, nida. Veteran, animos, sugera, ba, estrutura, partidu, senyerte, ato, tau, iha, konsidera, saun, katak, banjira, kair, ukun, tenki, tau, prioridade, ba, elektricidade, iha, aldeia, referen. Zimi Fernandes, Juvial da Costa, Jemen. Sekretario Jeral Partido Freteling, Maria Alcatiri, prontu, ato, kompeti, ho, kualquer, pakote, kongres nasional Freteling, ba, dala, lima. Maria Alcatiri, ha, to, deklarasang, ne, ho, di, responde, ba, deklarasang, membro, komite sentral Freteling, J. Agustinusikira Somocho, ne, beh, hateten, Alcatiri, ho, Francisco Guterres, lu, lo, la, osona alternativa, ba, Vitoria Freteling, i, ha, elisong parlamentar, tinang, riuroronu, nore, sintolo. Alcatiri, hateten, ni, ha, prontu, ato, kompeti, ho, kualquer, pakote, i, ha, kongresu nasional Freteling, ba, dala, lima, tamba, Timor Leste, nasang, demokrasia. I, ha, programa, grande, intervista, ho, tema, impaktu, kongresu Freteling, ba, politika nasional Timor Leste, i, ha, studi, dois, Jemen, TV, be, boradili. Segunda, semanane, somocho, da, da, unha, Grupo Alternativa Partido Freteling, prepara o napakote, i, ha, ne, bese, avanza, ho, general, reformado, Lere Anantimur, norrui, Maria de Araujo, ho, diconcorre, ba, estrutura Freteling, i, ha, Congreso Nacional Dalima, Partido Freteling, i, ha, ful, en setembro, tinane, Ilari Guzmang, Tito Silva, Jemen. Somocho, declara, Lere Anantimur, prien, ser, quesito, ato, lidera, Partido Freteling. Membro do Comitê Central Freteling, José Agostino Sikera, somocho, ato, declara, sangne, banjira, participa, programa, grande entrevista, o tema, impacto, Congreso Freteling, va, política nacional timor-leste, i, ha, studi d'oes, i, ha, menti, vi, beboradili, segundas semanane. Somocho, ateteng, general, reformado, Lere Anantimur, prien, ser, quesito, ter, perfil, no Estatuto, Partido Unian, rode, lidera, Partido Freteling. deve representar. Somocho Atuteng, razão apresenta, general, Lere, e o Congresso Nacional da Lima Freteling, tamatuir, hierarquia, resistência. O lugar é, quando, atubar, qual é, e, ha, lusa, ao, russo, general, Lere, tamat, momento nebas, e as forças armadas, frente armada, durante 24 anos, e a Freteling, em Irwadir. Há, a carga entrega, tambá, figura Lere, né, os figura, Ida, NB, hana, se compara, ha, figura Lere, nia, uno, eleito membro, comitê, centra, e a documentação, toma, NB, aban, vai, se, doutor, Mari, ro, doutor, no, precisa, se apresenta, ser, na, ir, perfil, no Estatuto, Partido Freteling, cidadão NB, atu, candidataan, rode, compete, e a Congresso, rode, sae presidente, no secretário-geral partido, tem que, Timor One, membro, comitê central Freteling, no assume, ou na função, orgão, ca estrutura Freteling, pelo menos, Tina Lima. Leopoldina de Carvalho, Clementino Maya, GMN. Presidente, Instituto Nacional Combate Agai Vecida Timor-Leste, Atenasio de Jesus, ateten, ha, húsi, tinang, riurrua tolu, tomarsu, tinang, riurrua ron, resen rua, Instituto Nacional Combate Agai Vecida, resista, agai Vecida, rihun, idá, atuslima, val, nul, resen rua, húsi número, município de Lili, mag as liu, compara ho município Sirceloc. Ter atanasi de Jesus, número agai Vecida de Timor-Leste, Aas, tam a jovem, sirha, ha, la relação sexual libre, no la hija, consciencia. Há, un samac, involvmento, joventud, sirha, atu, vai, ja, lina, prevenção, anessan, am, volu, de an, mas, so, pedule, e, pemuda, pedule, e, no, desa, pedule, e, den, an, comessa, ha, lo, de anona, e, piloto, nebe, amihato, lo, de anemaka, e, 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 faze, coordenação, e, e, atu, implemente, e, fulano, na hora. E, ma, sirha, nebe, e, dilline, ha, oranso, e, sexo, libre, e, tabela, bela, haré, daunne, instituto nasional kombat, agai vesida Timor-Leste, servizu amutu, co-sociedade civil, jodibu katoir, pacientes iran ebe, dropout, bagkazio agai vesida, no, continua halosensibilizacion, bagkominidade. Sim, porcentaje, nebe, makato, itai, idade, usi, e, 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 idade, se joven, nebe, escola secundaria, maito, universidade, ne, idade, catorze, meto, vintiquatro, ne, quasi, que, vintu eito porcento. Pois, idade, nebe, lavarek, limos, e, 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 ansandolo, craic, moz, ia, quase, que, 17%, porcento, ne, dez anos, mai, craic. Depois, idade, 47%, valeten, moz, tres porcento, caroze, que, idade, nebe, atuva, mateo, nos, nafati, nha, rlazans, seksol libres, nafati, volve, nha, rlazans, seksol libres, nafati, entao, risco, tebe, se, va, transmisión virus a, tebe, adeus, instituto nasional combate agai vesida timor leste, percentajan kumulativo agai vesida, nebe, as, ho, porcento, nen, nulu, ho, idade, nebe, produtivo, ekipa cobertura, ZMN. Ita bocira, compaite una informasión importante, húsi semana, idane, hamuto, ho, ekipa, nebe, servis, per produsión program, idane, dese, zbon domingo, ba, ita bocira, adeus. Música